Fala galera do canal RudePlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Rulingastranquilo, mano! Estamos aqui hoje pra mais um vídeo no canal, vídeo de um jogo diferente que eu nunca trouxe pra vocês antes. É o Fortnite, é um jogo muito difícil, é no estilo Players on No Battlegrounds, eu não sei se você já conhece, provavelmente sim. Eu gravei uma partida com o Marinho, e embora a gente não saiba muita coisa do jogo, o Marinho já é viciado mais ou menos no level 28, eu tô level 10, por aí, e a gente gravou uma partidinha da gente fazendo uma alta esborrada, já começa que a gente caiu num lugar muito separado, eu fui lá na cozinha pegar um negócio pra comer, e aí quando eu voltei, os caras tinham descido no começo do mapa, e eu fui descer lá pro final. Aí a partida se desenrolou a partir disso, espero que vocês gostem, assistam aí, qualquer coisa deixa nos comentários, não esquece de deixar o like se gostar do vídeo, beleza? É nóis então, manos, bom vídeo pra vocês, Rulingastraszando, até já! Ó o Rulingast, morreu? Mano, uma coisa que eu preciso melhorar muito, é o bagulho de criar, mano, construir, o que precisa melhorar isso, velho? Cara, são ninjas, mano, eles já... Mano, quem tá indo lá em cima, alto desse jeito? Tem dois mesmo lugares que nós estamos indo, né? Mano, tem uma galera indo lá, velho. Ó, fudeu. E como é que chegou mais rápido que nós desse jeito? Não, vamos abortar isso aí, mano. Aborta. Mas pode ir no Flash Factor. I believe I can fly. Aborta abortando, né, velho? Porra, mano, que bosta. Nossa! Que bosta, hein? Ah, nós estamos do outro lado do mapa, que eu dei ideia. Fiz esse ser no começo, eu fui lá pegar comida, tava com fome. Ah, o C com fome, mano? Fala uma novidade pra nós. Eu já vou morrer logo, tem muita gente onde eu tô aqui. Onde você tá, mano? Tá olhando o mapa, onde que ele tá? Anarquia. Nossa, você tá lado dos lados. Nossa, o Blitz. Mano, faz o seguinte. Puta, é pior que ele nem tá perto, nem tá no safe, mano. Vem pro safe, mano. Vou tentar. Ó, vamos marcar aqui. Onde nós estamos? Quer ir? Vamos nas fábricas, mano? Tem que entrar na fábrica? É, eu tô indo lá. Eu acho que o Cacá não vem ninguém. Só eu que não fui também. Mas estamos no meio do jogo, correndo, sem armas, sem nada. Eu também tô sem nada, velho. Tinha uns 10, nego ali. É, eu não acho que o Drão, mano. É que dá bom. Nós é os três pra teta, mano. Cê é louco. Já pensou que a gente ganha essa parada aqui? É de moçulhos e casacaria, velho. Vamos nessa. Odisse! Ih, tem nego aqui na fábrica. Puta merda. Tá uma borta. Já estou dentro. Não tem nem como abortar. Corre, galera. Que a única coisa que eu tenho aqui é a picareta e as madeiras. Ai, ai. Ai, o cara tá de 12. Socorro. Eu só tenho a picareta e o cara tá de 12. O Marinho abandona mesmo. Ele falou que ia abandonar o C. Mano, tô tentando chegar, mas tô longe pra porra, velho. Ele é ruim de mim, né, cara? Ele vai me matar. Dá picaretada nele, velho. Que jeito, esse cara tá de 12. É pulando, dando uma porrada no crânio desse viado aí. Isso aí, né? Eu tô longe pra caralho ainda. Dando a volta eu não morro, mano. Sacar. Comprar um beck? Tropei uma madeirinha, um ferrinho. Tá bom. Morro. Matou ele? Matei, cara. Não tá louco? Nossa, já morreu, Gabriel? Meu Deus. É muito feed. Mano, mas quais são as chances da gente ganhar isso aqui contra o squad, velho? Não, o cara solou eu de 12, mano. Eu tô com a picareta da mão fazer o quê, mano? Sexta de agulha. Será que eu tento subir essa montanha aqui, mano? Acho que eu não tenho material pra isso ainda. Eu tentei fugir até acabar as balas dele, entendeu? Mas... Não acabava nunca? Acabou não. Acabou não. Não acabava nunca. Tá? Cara... Vocês estão lá do oposto do mapa. Nem que vocês estão perto. Não, vocês estão perto um do outro. É, mais ou menos, né? Olha o air... Eu vou pegar esse air pack ali. Air drop, air... Se você pegar o air drop, você estoura, mano. Você vai bem. Vou tentar. Tô indo aqui nem retardado, né? Os caras já devem estar manjando. O cara tá só mirando a bazuca ali na air drop. É, certeza. Eu tenho uma moita. Tô vendo uma casinha no morro aqui. Tô indo lá. Eu tenho uma moita pra baixar aqui. Mano, é uma peça. Eu escondi na moita do lado do air drop aqui. Boa, boa, boa. Aí você fez bem. Vou tentar pegar essa fita, hein? Tá descendo. Ou eu posso ficar aqui e matar alguém que vier, né? Que chegar, é. E ainda se vier... Noite traiçoeira... Seu air drop for saber... Se foda, eu vou pegar. Eu sou guloso. Caralho, coisa pra recarpar. Puta que pariu. Eu tenho uma grenade launcher, cuzão. Amarelo, né? É a lendária, então, mano. Da hora. Melhor... Lendária. As amarelinhas são as melhores galas do jogo. Tô com... Marinho, só vou tentar chegar em ti, cara. Eu vou atravessar o mapa inteiro. Pegou a armadilha também que eu vi. Desgaste do soldado Ryan. É, estou indo. My brother... É que eu tô te vendo. Tô vendo o seu nominho no mapa aqui. Certeza, então. Tá de frente pra mim, aqui. Ah, que par. Eu não poder ver o inventário do... Do pão que morre, né? Do caso. É, então. Preciso de uma arma de longe. O rio tá do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, mano? O rio tá do meu lado direito. Então, mantenha aí que eu vou atravessar o rio pra chegar aí. Ok, velho. É só seguir o rio pra cima, eu tô seguindo o rio pra baixo e... É nóis. É nóis. Achei um baú. Olha quem viria, velho. Passando. Não, né? Irmão. Então, como é andar essa, irmão? O que aconteceu? Ele caiu da voz. Marinho, eu estou indo, meu bom. Puta, pior que eu encontrar aqui. Vou encontrar quatro nego, velho. Junto. Eu sou insistente, realmente. Eu vou lá buscar aquela porra daquele bagulho. Vou ter que parar. Eu vou ter que passar pela ponte, mano. Mais uma granadinha. É na outra ponte, Pedro. É, eu tô indo pra lá. Só que eu tenho que olhar aqui, senão eu vou tomar um balaço. É, é verdade. Quase faz no... No plug. Eu tô me dando do safe? Eu tô no safe, já. Marinho. Puta, eu tivesse morrido. O rei. Tivesse morrido, cara de 12. É, mano. Um cabronco. Achei mais um bagulhinho aqui. Ah, tá perto. Tá aparecendo o mapa? Sim. Tô do ladinho, já. Da porta. Aí os caras se encontram e morrem. Tá, tá. Não, é só isso mesmo que vai acontecer. É a única certeza. Vem cá, Marinho, my friend. Vou dar um granadolcher na cara dele, ó. Amigo é coisa pra se guardar. Debaixo de... Sete chaves. Nem pode fazer um t-bag comigo aqui. O cara é desumilde. É, é. Você viu? Caralho, porra. Foda-se. O que eu quero é loot. O que eu quero é loot, mano. Vamos subir aqui, então. Tá com sniper alguma coisa ou não, mano? Trocar granad. Granad launchers. É da hora pra jogar nas... Nas... Construção, né? É. Mano, eu tô com receio. Vamos subir aqui. Ó, tem aquela casa ali. Onde? Onde, onde? Subiu aqui? Tô aqui. Opa. Opa. Aqui. Aqui. Opa. Cadê o bagulho, mano? Ai, eu caí, Marinho. Sério, que caí, mano? Tá meio mal bosta. Tá meio bosta o que eu construí aqui, mano. Ai, meu. Fez um esquibundo ali. O cara é muito... Ele é muito desumilde, velho. Aí, fui. Subi. Tô subido. Fecha pra nós aqui. Nunca pedi nada, jogo. Vai ser filé. Nunca pedi nada, jogo. Só que aí, se for fechar, você tem que quebrar a escada, não. O que é isso, Marinho? Quebrei a basezinha ali que eu fiz, mano. Ah, a escada. É. Só um pedacinho dela, só pra dificultar pros caras. Não, não quebra essa erva não, viadão. Onde a gente esconde? Vou fazer aqui, vamos lá. Puta, mas com esse tanto de... De... Vamos fazer dois cômodos. É, foi o que deu pra fazer. Faz um puxadinho aí, Pé. É, aqui, ó. Só um puxadinho, meu irmão. Olha o que deu pra fazer. Que vergonha. Eu não consigo subir. Eu não consigo subir um barranquinho, mano. Aí, Pedroso. Agora serve virar e fazer outra escada. Não, né, mano? Não, né, mano? Deu ruim. Deu ruim. Como que vira a escada mesmo? Pera aí, mano. Deixa eu ver. É... Aí, já deu, já deu. Aí, eu fiquei pra baixo dela. Não, né? Deu. Não, você tá falando de propósito. Não é possível, mano. Malinho, eu consigo, hein? Tem negro aí que fez. Deu pra ouvir. Eu não tenho mais madeira. Alguém correu aí. Agora eu fui aqui pra baixo. Não, agora você tá de boa. É, mas vocês vão ter que sair daí de qualquer jeito. É, não. É só pra gente... Olha. Achou, no outro lugar. Ah, puta que pareio, velho. Ah, a gente sempre se fode. O que é aquele negócio lá? É um airdrop? Aquele... Aquela vida lá? Mano, e se eu cair daqui é morte? Vai drenar alguma coisa. Sabe aqui, paredinha lazarenta? Vem comigo. Vem comigo. Tô indo. Eu vou lá naquela casa. Vai se eu seguisse lá em cima, hein? Vou tentar. Mano, não tem coisa pra construir. Não dá pra fazer a escadinha? Minha escada tá virada pro lado errado. Como é que eu viro ela mesmo? Eu não lembro, mano. É o R, eu acho. É o putão aí, velho. É o R. É o R mesmo. Ó, tem alguém fazendo lá em cima, já. Tô vendo, ó. Aqui no 330. Mano, a minha escada bugou. Putz, eu não sei nada de material, velho. Como é que eu construí qualquer coisa? O maluco caindo aqui, ó. Espera um. Ô, lasco, velho. Você, Pedro? Foi. Derrubei o cara lá de cima. Você deu 80 de dano nele. Você dá um tirinho. Só, já era. Não, caiu. Nice. Mata ele. Ah, não. Mato ele. Tem mais? Caralho, essa porra dá dano ver você. Você é o Rocketman. Mano. Já tá de cada um. Ai, ai, ai. Creio, amigo. Cadê o C, mano? Tô tomando snipada aqui, velho. Onde você tá? Marinho, só olhar no... Tem uma escadinha aí? É, ué. Tô vendo agora o C, mano. Tem um cara lá no SE. Tem que terminar de construir essa escada aqui. Só que eu tô com medo. Ali, achei, achei, achei. Ai, piada. Tô indo lá. Vou... Vou... Vou puxar o cara. Ah, é o C, Marinho. Corre. Sai daí, sai daí. Vai acertar o C. Vai escolher. Ah! Não, não acredito. Deu ruim, Marinho. Cadrão, nuque. Não, eu não vou nem mexer. Deu ruim, Marinho. Ah, mais um. Só pra... Ele corta, pelo menos. Mano, o Pedro é muito egoísta, velho. Matou eu de novo. Deixa eu jogar um pouquinho, velho. O cara reclama que tá levando uma rifada. Me mostra onde os caras tá. Eu vou atrás dele e ele mata eu. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí, sai daí. Eu visei, mano. Não, não, não. Passa que lado, né? Passa que lado que eu corro. Não sei, mano. O cara pegou uma granada. Mano. A granada foi... Ela foi quicando. Isso. Ela foi quicando. Eu virei o meu cara em cima da barra. Lindo no tiro. A minha filha de onde veio. Mano, ela estourou bem no seu pé. Ai, eu vou morrer. Porra, eu tiro um encontro. Mano, ela mora pro lado. Nossa, eu vou morrer. Eu moro pro lado. A minha mãe vai me matar, velho. Mano, a granada foi quicando. Eu não sei. Ai, tá gravado ainda, mano. Ai, caralho. Bom, galera. É isso aí. Valeu todo mundo que assistiu. Vou fechar o vídeo por aqui. Muito obrigado. Aquele abraço. Ruligas vazando. É nóis.